Bom dia, caminhantes! Sejam bem-vindos! Estamos aqui para mais um dia de vídeos com vocês. E hoje eu apareci, porque eu tenho um monte de recados para dar para vocês, então era necessário que eu estivesse aqui. Necessário não, mas eu fiz questão, né? Eu quero dar algumas explicações para vocês e eu gosto de fazer isso assim, ó, olho no olho, né? A primeira novidade que eu quero contar é que estamos de cenário novo, né? Eu já tinha postado esses dois quadrinhos amarelos aqui num dos vídeos para vocês, eu acho. E eu queria que vocês vissem, porque eu fiz isso com tanto carinho, para aqueles que não acompanharam ou não assistiram o vídeo, eu já vinha falando com vocês que ao longo de 2022, que eu tinha feito aquele tratamento todo, do coração, eu tinha ficado muito tempo em casa, né? Não podia sair, estava recuperando. Então, eu descobri um novo hobby, que é colorir. E aí, com esse livro de mandalas, que a gente compra em qualquer papelaria, eu fui colorindo as minhas mandalas e aí chegou nisso que vocês estão vendo. O meu sonho era um dia colocar isso na forma de quadrinhos e transformar em cenário aqui para o canal e agora eu consegui. E aí, aproveitei e botei logo um papel de parede para vocês também, para a gente fazer quando a rede tiver que aparecer nos vídeos, aí pelo menos o cenário também está mais harmônico, né? Depois eu faço um tour aqui, pelo resto, para vocês verem. Hoje, não. Mas, enfim. Por que eu quis mostrar? Primeiro, porque eu gosto de dividir as coisas com vocês. E, segundo, para estimular. Muitas pessoas que às vezes falam, ah, eu não sei o que fazer, não sei nem por onde começar e eu quero dar uma mudada na minha vida, mas eu não tenho ânimo para nada. Gente, eu também estava de repouso, fazendo um tratamento delicado, não podia ir para a rua. Ao invés de eu ficar chorando, me lamentando por isso, ah, não posso sair, não posso ir num show, não posso receber ninguém na minha casa e nem ir na casa de ninguém, porque eu realmente estava muito vulnerável, né? E não podia pegar nada. Eu optei por virar o jogo. Falei, não, vou descobrir uma coisa legal para fazer. E aí, comecei a colorir essas mandalas sem muita pretensão. E, olha, já tem praticamente um livro cheio. Depois eu ainda vou encher isso tudo aqui de quadrinhos, porque eu falei, eu não vou desperdiçar isso que eu fiz, né? Deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui para vocês verem. Ó, olha como ficou legal. Tudo são mandalas que eu colori, depois plastifiquei, né? Porque não tem vidro. Na verdade, eu comprei só uma moldura. Coisa à toa, gente, né? Tipo assim, um duro de porta-retrato, na verdade. E eu resolvi fazer, então, isso. Então, a gente consegue o que a gente quiser. Às vezes, a gente acha desculpas na vida da gente. Ah, eu não posso reformar porque eu não tenho dinheiro. Eu não posso fazer aquilo. Eu não posso sair na rua, então eu não posso fazer nada. Não, tá aí, ó. O resultado tá aí. A gente consegue o que quer, tá? Primeira coisa. Já tá dito. Segunda coisa que eu quero falar com vocês. Para quem está acompanhando o canal há muito tempo e sabe, como eu acabei de falar da questão do tratamento do coração ano passado, chegou a hora da cirurgia. Então, se vocês estão recebendo esse vídeo hoje, provavelmente ele vai estar postado na quarta-feira, agora, dia 25 de janeiro. Eu vou estar operando no dia seguinte, dia 26, às 7 da manhã. Claro que eu conto com as orações, as preces e as melhores vibrações de vocês, porque isso faz toda a diferença na vida da gente. Uma oração é a coisa mais preciosa do mundo. Aliás, o que me manteve em pé foi a minha fé e as orações e as energias e as mesas radiônicas e os passes e os reikers que me foram enviados. Enfim, tudo. Então, isso é para vocês também não desistirem. Ah, rei, mas você tá com a cara boa. Parece nem que você vai operar. Gente, a gente tem duas escolhas. Ou a gente entrega os pontos e se coloca como vítima da situação da vida. Ou a gente agarra aquilo como uma... Olha, eu preciso passar por isso? Então, vamos embora. O que isso tem de aprendizado para mim? Então, eu estou me preparando da melhor maneira e colocando a minha esperança lá no alto, a minha energia, porque eu preciso estar com uma vibração boa, porque eu sei que eu vou sair disso zerada, coração novo, cheia de energia, porque eu tô cheia de projetos para nós ao longo desse ano também. Mas eu quis vir dar essa satisfação para vocês. Vocês não vão ficar sem vídeos, ok? Eu fiz gravação de vários vídeos. A espiritualidade veio me intuindo ao longo desse último mês que eu tava me preparando para isso, né? Fazendo papelada, exames e tudo. Então, eu vou... Eu já deixei gravado vários vídeos para vocês. Então, não se assustem. Vocês vão ver vídeos aí meus e vão falar mas a Renata já está de volta? Não. Eu gravei para que vocês não ficassem sem material e porque a espiritualidade estava me intuindo para isso, né? Hoje eu já estou aqui, ó. Não é padrão Renata, ó. Unha curtinha, sem esmalte. Vocês estão acostumados a ver meu lado cigano aí mais forte com as unhas sempre coloridas, cheias de anéis. Pois é, agora é basiquinho porque é pela unha que eles veem também se tem alguma coisa ir no errado, né? Enfim, tudo muda. A gente vai se adaptando para as situações. Provavelmente eu vou ficar um mês fora, né? De 20 dias a um mês, não sei. A previsão são 15 dias iniciais de hospital. Eu não vou poder responder aos WhatsApps e as mensagens de vocês. provavelmente nem curtiram os vídeos, a não ser que um dos meus filhos possa assumir esse cargo de curtir, mas não vou prometer, né? Porque menino, você já viu. E eles ainda vão voltar às aulas também. Mas saibam que eu vou estar recebendo as vibrações de vocês. Eu só estou dando esse retorno para vocês não acharem. Poxa, a Renata sumiu. Ela sempre curtia os vídeos. Ela comentava. Ela não está respondendo no WhatsApp. Não, é por isso, gente. Eu vou estar internada, me recuperando, para voltar 100% para vocês. Tá bom? E é isso. Eu queria dar essa satisfação. A partir de amanhã, na quinta, então, eu já vou estar sendo operada às 7 da manhã. Quem puder me mandar vibrações nesse momento e orações, eu vou ficar muito feliz. E não se assustem, então, porque na sexta, sábado, domingo, segunda e na outra semana vão continuar chegando vídeos para vocês. Claro que eu conto com vocês lá para ouvirem as mensagens, para curtirem o vídeo, para compartilharem. E até se quiserem deixar os comentários, não tem problema. Mais para frente, quando eu voltar, eu vou ler um por um. Tá bom? E, claro, já que estamos aqui, a gente nunca desperdiça oportunidade nenhuma da espiritualidade, né? Eu vou tirar umas cartas para nós. Mas aí, para isso, agora, eu preciso, né, vestir a minha roupinha aqui de enxergar o meu óculos, hein? Porque sem ele não adianta. Eita, que esse vento tá aqui, tá aqui hoje. Ó, tô ficando toda descabelada. Bora lá, então. Eu vou começar com um tarot. Gente, mas eu acho que eu vou ter que desligar esse ventilador, porque as cartas já estão voando. Não vai ter jeito, não. Pera aí, gente. Pronto. Mas, ó, eu não vou desperdiçar essa carta que caiu, não. A carta que, enquanto eu tava embaralhando aqui, que o vento levou, né, julgou, foi essa aqui, ó. A carta do louco. E eu não descarto nada que eles trazem. O que que o louco traz pra gente? Olha que energia linda. Fala de novos inícios, de um recomeço da gente se jogar em alguma coisa. Pode ser um projeto novo pra vocês. Pode ser um novo amor que tá chegando. Pode ser uma resolução na sua vida que você tava há muito tempo esperando. Aqui a gente vê que o louco tá na beira de um precipício, né? E ele tá levando o quê? Uma malinha. Mas olha o tamanho dessa mala. Se bobear, isso é uma necessaire pra nós mulheres, né? Não cabe nada aqui. Pois é. Mas isso é o suficiente pra ele. Fazendo uma analogia do que eu tô passando, eu tô entrando numa sala cirúrgica, sem o quê? Sem nada. A gente não tem nem a roupa da gente nessa hora, porque a gente é obrigada a usar uma veste de hospital, não é assim? Até por riscos de infecção, de uma série de coisas. Então a gente entra com aquilo ali. A gente vai com a cara e a coragem, porque é o que tá sendo pedido pra gente. Aqui da mesma forma, ele tá na beira do precipício, prestes a se julgar em alguma situação, que é o que vocês estão nesse momento. E que a vida tá cobrando de vocês. Mas traz pra vocês também a energia de que aquilo que vocês quiserem tentar é muito bem-vindo. Porque essa carta favorece os riscos. Ela não traz estabilidade. Aliás, nada na vida, né? Antigamente a gente fazia até concurso público, que ai, fulano, meu filho passou num concurso público, porque aí é uma coisa que ele não pode ser mandado embora, ele vai ter uma estabilidade. Hoje não sei se tá bem desse jeito mais. Mas na vida a gente não tem certezas de nada. A gente entra porque entra, né? E eu vou entrar confiando que eu tenho um Deus que cuida de mim. E nas mãos dos médicos. E nas orações de vocês todos. Então todas as vezes que vocês forem chamados, que foi dessa carta tá convidando a vocês se jogarem numa nova aventura, num emprego novo, num curso que vocês querem fazer, num empreendimento que vocês querem montar, num novo romance. Se joguem. A vida tá pedindo isso pra vocês, tá? É como se falasse, olha, riscos você vai correr, mas é uma carta que favorece. Então a hora é agora. Tipo, não demora mais não. Não protela isso mais não. Imagina se eu quisesse demorar com isso mais um pouco. Na verdade, eu... Olha como é que as coisas são também. Eu vou lá e lembro das coisas, eles vão me falando e eu vou trazendo pra vocês. Eu cheguei ano passado de viagem, pra quem já me acompanha há muito tempo, no dia 25 de janeiro. No dia 26, eu fui internada às pressas, porque não sabia o que que eu tinha, né? E aí eu fiquei 11 dias num CTI, fiz cateterismo, não tava nada bem. Aí, na última hora, Deus mostrou pros médicos que existia uma miocardite muito séria e que era um risco muito grande eu ser operada naquele momento. Aí a vida me fez ter paciência durante mais um ano e exatamente no dia 26 de janeiro, um ano depois, agora de 2023, eu vou tá entrando na sala cirúrgica. Então, Deus me preparou durante um ano e no mesmo dia, exatamente no dia 26, no ano seguinte, eu vou tá passando por essa cirurgia. Por que que eu tô falando isso tudo e frisando tanto isso? Vocês podem observar que eu não tô me colocando como vítima em momento algum do que eu vou passar. Ah, Renata, mas tudo bem, cirurgia todo mundo passa. É, mas é uma cirurgia aberta, de peito aberto, o coração é tirado da gente, fica ligado numa máquina. É uma cirurgia de 8 horas de duração, previsão delicada, dolorida, enjoada de recuperação. Mas eu não vou me botar como vítima. E o que eu tô contando pra vocês, a pedido deles, é justamente pra que vocês entendam que nada do que vocês estão passando nesse momento é por acaso na vida de vocês. De alguma forma, ou eu atraí isso pra minha vida, ou eu permiti que essas energias fossem me adoecendo, ou eu tinha alguma coisa, sei lá, de nascença e a coisa só piorou. Aí foi falado que teve relação com as vacinas. Não quero entrar no mérito disso. Eu tive e estou com esse problema. Cabe a mim entender como eu vou enfrentá-lo. Então a Carta do Louco convida a vocês e me convida a me julgar e a vocês a se julgarem em novas coisas. Feito eu tô entrando de peito aberto, literalmente de peito aberto nessa história. Mas que a gente possa seguir adiante. Porque tem mais coisas pra gente viver. Então, comecem a pensar através desse testemunho que eu tô dando, o que que vocês têm passado, de que maneira vocês estão enfrentando esses obstáculos, esses problemas. O que que vocês podem fazer enquanto aguardam a resolução disso? De que maneira vocês estão enfrentando isso de maneira mais leve? Tipo, não dá pra sair? Bora colorir. Deixa eu fazer um curso, deixa eu aproveitar e aprender coisas pela internet. Deixa eu desenvolver alguma habilidade manual. Enfim, o que que a gente pode fazer, né? Bom, tem mais energia pra nós aqui, claro. Esse oráculo das intenções também precisa ser tirado. Já vieram três aqui. Mas eu quero mais uma. Ok. Vamos lá. As cartas que saíram foi renovação. A carta da renovação fala que algumas energias precisam ser renovadas aí na vida de vocês. Alguns ciclos estão se encerrando. Olha a carta do louco convidando vocês a se jogarem. Então, alguns ciclos estão se encerrando pra que outros se iniciem. Não adianta. Pra gente seguir um novo caminho, alguma coisa tem que ficar pra trás. Então, alguns ciclos estão se encerrando pra que outros comecem. E pede que vocês aceitem com gratidão todas as mudanças que o universo tá propondo. Ou vocês acham que eu vou sair dessa cirurgia com a mesma vida que eu levava antes? Não. Claro que eu vou ter restrições alimentares a partir de agora. Questões de bebida. Tipo, ai, eu gostava de uma cervejinha. É, mas cerveja não combina com o coração. A médica já me disse. Então, não adianta. Entrega pra Deus. Ai, eu adorava fazer spinning. Que é aquele exercício de bicicleta. Que você levanta e abaixa. Que é altamente forte, né? Puxa demais a parte cardiorrespiratória. Já me avisou que eu não posso também. Ou seja, então, alguns ciclos estão encerrando na minha vida. E talvez na sua, nesse momento. Mas é assim que tem que ser. Se você tiver aberto e receptivo, né? Mãozinha aberta aí pra aquilo que o universo tem pra te trazer. Você pode ser surpreendido com coisas novas chegando, né? A carta do perdão traz pra vocês que é preciso muita coragem. Pra gente limpar mágoas do passado. Perdoar e seguir em frente. Essa situação que eu passei também me fez enxergar várias questões da minha vida. E como eu estive muito próximo do lado de lá, naquela época, ano passado. Eu realmente liberei um tanto de energias da minha vida. Repensei o que que era prioridade pra mim. O que que tinha de fato importância. E por que que eu tava levando a sério tantas coisas. E a ferro e fogo ali, tantas coisas. Não. A gente pode melhorar. A gente pode trabalhar isso. E falar, quer saber? Nada disso tem valor. Se eu tivesse ido naquele momento lá atrás, eu teria perdido esse último ano todo de vida dos meus filhos. E a possibilidade de vê-los se formarem. Futuramente casarem. Né? De ver meus netos um dia. E aí, atrás disso, outras tantas conquistas que eu poderia ter. E no entanto, a vida tá me dando essa chance. Então, pra que que eu vou ficar? Mas por que eu? O que que eu tinha que passar por isso? Tanta gente ruim. Não. Eu tô no mesmo barco. No mesmo barco que todo mundo, né? Aqui fala que o ressentimento que você carrega no seu peito paralisa as suas ações. Que o medo que você sente de começar algo novo impede você de crescer. Já me imaginou se eu falasse, não vou entrar, tô morrendo de medo. Né? Tem gente que morre com uma anestesia. Morre! Mas tem gente que morre escorregando um sabonete dentro do banheiro e bate a cabeça. E aí? Não. A gente não pode ter medo. Aqui pede que vocês liberem essa energia. Se tem algo preso no seu coração nesse momento, a hora é agora de soltar essa energia. Porque o maior beneficiado do seu perdão é você. Quando você perdoa, é você quem fica livre desse fardo. É você quem para de ter o medo de avançar, tá? Liberte esse medo pra que a fluidez aconteça. Aí vem junto a carta da fluidez. Então, olha. Liberte-se da energia das pessoas que te feriram e que te fizeram o mal. Porque o ressentimento, a mágoa, o medo, a falta do perdão, impede a fluidez de acontecer. E a fluidez tá aqui, esperando pra chegar na sua vida. O conselho dessa carta pra vocês é abra o seu coração para o sentimento de expansão ilimitada. Pra que você possa alcançar os seus sonhos. Quanto mais vocês habitarem no sentimento de abundância, mais abundantemente o seu sonho tem possibilidade de acontecer, tá? E aí vem a carta do florescer. O que mais que a gente quer na vida? Quando você joga uma semente na terra, você quer ver fruto, né? Você quer que um dia isso vire uma árvore e te dê frutos. Quando você planta a sua florzinha lá, você quer que o seu jardim fique florido logo depois, não é isso? Então tudo aquilo que a gente tá plantando hoje é resultado da colheita que virá pra gente. Então cuidado com aquilo que você tá semeando. Cuidado se você tá tendo muitos sentimentos negativistas. Se você não tá cuidando de você, da sua criança interior, né? Aqui fala que quando a gente acolhe a nossa essência e a gente percebe que a gente é merecedor, as coisas começam a fluir pra gente. E aí o universo responde ao nosso chamado e aí começa o florescimento, né? Voltando um pouco pra minha história de vida, vocês sabem que a minha formação é outra, eu sou formada em turismo, fui estudar jornalismo, fui fazer outras coisas, e a espiritualidade tinha um propósito pra mim que era pra me trazer pra cá. Eu relutei durante anos e hoje eu tô aqui. Hoje, naquela época eu não enxergava o que tava previsto pra minha vida. Como vocês hoje não conseguem enxergar, além da linha que tá sendo oferecida pra vocês. Então hoje, vocês são capazes de falar comigo, Renata, eu não tô vendo melhora na minha vida, eu não tô vendo nada acontecer, eu não vejo uma melhora profissional, uma melhora financeira. A minha vida amorosa, tudo que sempre começa, depois de um certo tempo, embarreira e para, não é assim? Só que tem um propósito pra gente. Tem aquela parte que a gente pode fazer, como eu falei aqui, ó. Eu fui trabalhar outras coisas, eu fui trabalhar o meu interno, eu fui entender por que a espiritualidade tava me tirando do atendimento, por que eu tava tão debilitada, né? Eu fui trabalhar essa parte. Era o que me era oferecido naquele momento. Tá certo? Vocês também. Talvez você esteja passando um momento difícil nesse momento. Um momento difícil nesse momento é ótimo, né? Eu me atrapalho toda na câmera, gente. Eu fico nervosa de estar aqui perto de vocês. Mas talvez você esteja passando um momento difícil na sua vida e não consegue enxergar uma solução. Mas eu te afirmo que isso tudo vai passar. Como passou pra mim, como passa pra todo mundo. Então comece a enxergar a história com outros olhos. Tente ver o que a espiritualidade tá querendo trazer pra você como aprendizado. E se preparem, porque tem um florescer aí na sua vida. Isso é uma promessa. Isso já é um spoiler da espiritualidade, né? Bora ver o que esse oráculo traz pra gente aqui. Ah, olha que lindo, gente. Renato, uma menina saindo correndo com a mão na cabeça, meio desesperada, é lindo? Claro que é. Se você pensar que a carta chama tempestade e embaixo fala que toda tempestade, todo furacão, todo tsunami, tudo de caos na vida, tem um começo, mas tem um fim. Bom, aí eu já tomei posse dessa bênção, porque se tem um fim, o meu fim vai ser na cirurgia. Não o fim da minha vida. Amarrado, não. O fim do meu problema. Porque aí eu deixo de viver essa vida meia boca que eu tava me levando, sem poder fazer esforço, sem poder estar com as pessoas que eu amo, sem poder fazer nada, sem viajar, pra começar a viver aquilo que eu sou merecedora. Então eu tomo posse. Pra isso eu tenho que deixar fluir. Eu tenho que passar pelo processo primeiro da cirurgia, da dor, da recuperação, pra depois eu ter acesso àquilo que eu sou merecedora. Então, não duvide. A sua tempestade, isso que você tá passando nesse momento, tá prestes a ter um fim. Tá? Bora mais? Bom, né? Aí vocês vão falar, Rê, mas você tá calma? Você realmente tá nessa segurança toda pra cirurgia? Metade de mim tá, claro. Por quê? Porque tudo é fé. A gente tem que acreditar. A outra metade tá tensa. Por quê? Imprevistos acontecem, né? Não vou falar pra vocês, Ai, esse vídeo que eu tô gravando, eu tenho medo de ser hoje. Tem nada. Tem nada. Eu sei que o meu propósito aqui embaixo é muito grande ainda. Mas a gente tem que viver. Você não pode deixar de se envolver com uma outra pessoa, por exemplo, falando em termos de amor aí pra alguns. Com medo de que isso vai acontecer. Ah, vai dar errado de novo, porque da outra vez já deu errado. Porque nada que eu começo a dar certo. Olha a sua mente como é que já tá. Já vai dar errado. Sempre deu errado. Eu só atraio isso. Bora mudar esse padrão de energia pra você atrair aquilo que é seu de merecimento. Volto a falar na carta do florescer ali, tá? Aqui tem uma mulher voando sem asas, né? Sem recurso nenhum. Então, como é que ela tá fazendo isso? Aqui a carta chama Ventus e fala, você nunca precisou de asas pra voar. Você tá aí alegando que não consegue fazer determinada coisa na sua vida porque não tem uma condição financeira ou porque a situação não tá favorável, não tem ninguém que te apoie, né? A gente vem sozinho e vai sozinho. As pessoas que nos acompanham ao longo da vida vêm pra agregar. Mas não que a gente precise dessas pessoas pra fazer aquilo que a gente quer. Então, se você estiver numa atitude, nesse momento de codependência com alguém, cuidado. Sai fora. Ser muito mais forte do que você imagina. E aqui a gente tem a carta da nostalgia. Tem duas meninas, duas amigas, conversando numa mesa de bar, né? E uma delas tá falando aqui, ó. Essa aqui tá falando alegre, tá? Com os braços ali gesticulando pra outra. E a outra, que são vocês aí, ou que poderia ser eu nesse momento aqui também, olha a cabeça. Parece aquela nuvenzinha da família Adams, né? E aqui tá dizendo, foca no seu aqui e agora. Olha, pra que você tá pensando naquilo que já não deu certo no passado? Aquilo não volta. Você também não tem controle sobre a sua vida em termos de futuro, que eu tô dizendo, né? Você não sabe o que vem por aí. Foca no melhor. Joga a sua energia e fala, universo, como é que isso ainda pode melhorar? E ó, tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Amor. Solta a sua energia, como veio o perdão aqui. Sinto muito, eu me perdoe e eu te amo. E sou grato. A gente tem que ser grato por tudo que vem pro caminho da gente. Eu sou grata por ter essa cirurgia na minha vida. Claro que eu sou. E se eu não tivesse jeito? E se não existisse um plano de saúde? E se eu não tivesse uma família que me apoiasse, enquanto eu vou ficar esses 20 dias, né, lá internada? E se não tivesse nem solução pro meu problema? Entende onde eu quero chegar? A gente precisa estar atento àquilo que cai na nossa mão pra gente não fazer daquilo uma tempestade em copo d'água, mesmo porque a gente já viu nessa carta aqui que toda tempestade tem um início, mas tem um fim. Então, solta esse problema. Acredita que isso tem uma solução. E eu tô procurando meu baralho aqui. É claro que eu vou tirar aí hoje, né? Não, vamos ver. Vamos ver o que vem por aí. Opa! Opa! Pulou estrela, pulou cegonha. Peraí que a gente já vai falar. Deixa eu só ver se tem mais algum recado. É, eu sei que é cair, né? Ah, foi-se. Tá bom. Ok. Vamos lá. As cartas que servem pra vocês. Na sequência aqui, ó. Estrela, cegonha, a foice e o anel. A aliança. Tá bom? Então, tá aqui, ó. O que é que a gente pode falar? Pra mim, a estrela tá muito conectada a sonhos. A realizar sonhos. Então, pra alguns de vocês, a realização desse sonho é uma aliança, um compromisso com alguém que pode ser firmado aí nos próximos tempos. Ou uma aliança de trabalho, uma parceria. Tem alguma coisa de muito bom. Vocês fortalecendo laços. É o que eu vejo aqui. Ou criando laços duradouros. Com alguma pessoa que pode vir a ser um parceiro de trabalho, né? Uma sociedade mesmo, uma parceria. Ou uma pessoa na sua vida. Porque tem novidade chegando. Tem mudança. Mas pra isso, um corte tá sendo feito. Mas entenda. Um corte de uma coisa que já não tava em alinhamento mais pra você. Que não funcionava bem. E que agora precisa ser eliminado. Meio que pra limpar o terreno. Pra que uma nova vida chegue. Tá bom? Então, é isso que veio de recado. Mais um? Tá. Então, já tão pedindo mais um aqui. Então, deixa eu achar meu baralho. Aqui. Pronto. Eu achei que eles iam querer tanto. Deixei os baralhos mais distantes. Vamos pro último recado do oráculo aqui. Veio a carta do sino. A carta do sino traz pra vocês. Que uma reflexão sobre a sua vida. Gente, eu tô cruzando as pernas aqui. Porque eu sou igual criança. Eu sento as pernas cruzadas. A reflexão sobre a sua vida. Sobre os seus sentimentos. E sobre o seu comportamento. É muito importante nesse momento. Porque, aliás, é essa reflexão. Que vai te permitir chegar num ponto de pensar assim. Tá. Eu pensei tudo que eu vivi até agora. Todas as coisas que eu passei. O tanto que eu me fortaleci com isso. O tanto que hoje eu sou uma nova pessoa. E é por isso que eu vou me jogar. Cadê a nossa carta aqui? Mago ou louco? É, o mago fala de manifestação também. De qualquer maneira, né? Então, a hora é agora, né? Se você estiver numa fase muito crítica. Com você mesmo. O que você vai fazer? Você vai se perdoar. Libertar essa energia, então. Das pessoas que te feriram. Daquilo que aconteceu. E que hoje em dia te paralisam. Te impedem de crescer. E vai deixar fluir, né? Mas, de qualquer maneira. Então, o louco fala que agora é o melhor momento pra você agir. Agora é a hora de você recomeçar. Presta atenção nisso. Olha a chance que a vida tá te dando. Então, não sejam críticos. Não sejam cruéis demais com vocês. Sabe? Rígidos demais. E nem com os outros. Porque isso só prejudica a sua felicidade. Pra que você vai apontar defeito pra você mesmo? Não. Se elogia. Olha, eu não consegui isso que eu queria ter agora. Mas eu tenho coragem pra continuar seguindo. E eu vou conseguir. Por quê? Porque eu sou merecedora. A carta já trouxe aqui. Eu sou merecedora. E quanto mais eu embarcar nessa... Nesse entendimento. Mais abundantemente o meu sonho vai florir. E vai aparecer pra mim. Né? Vai se manifestar. Então, aqui pede que vocês se renovem. Que vocês valorizem o potencial que vocês têm. E olha, o potencial da gente é infinito. A gente é que não dá valor. Reconheça o valor do outro também. Que o outro falha pra caramba com a gente. Não resta dúvida. Machuca a gente. Traia. Desleal. Às vezes as oportunidades não são as que a gente queria. Mas o outro também tem valor. Porque nós também temos. Mas a gente também falha. Né? Reconheça o valor dos demais. E só assim você vai encontrar um caminho. De realização. De harmonia. E de alegria. Então é um conjunto. Você tá vivendo um momento difícil hoje. A espiritualidade tá te mostrando que existem outros caminhos. Que você pode fazer a sua parte. E acreditar que você é merecedor. Porque aquilo que você quer vai chegar. Viu? E foi isso. Bora tirar meu óclinho aqui. Pra terminar pra vocês. Eu quero agradecer a companhia de vocês então. A partir de amanhã então eu tô fora. Os vídeos vão continuar rolando. Eu gostaria muito que vocês continuassem assistindo. Porque eu fui canalizando muitas mensagens. E recebendo muitos sinais. E muita orientação. Por isso que eu vim gravando nesse último mês e meio. Muito material pra vocês. Então provavelmente. Até a minha volta. Vocês terão vídeos. Na mesma sequência que a gente tá acostumado. Viu? Tanto os shorts. As terças e quintas. Como os vídeos na segunda, quarta, sexta, sábado e domingo. Mesmo que o YouTube não notifique vocês. Pode ir lá procurar. Porque vai ter vídeo da Rê. Tá bom? E a Rê vai tá lá quietinha. Acabando de recuperar. Quando eu puder voltar. Eu vou vir com uma blusa aberta. Uma camiseta. Pra ostentar a minha cicatriz mesmo. Como um sinal de vitória. De que foi mais um passo que eu venci. E que vou tá aqui de novo com vocês. Tá bom? Fiquem com o meu beijo. Com as minhas melhores vibrações. Com o meu carinho. Com o meu amor. E aguardem que eu vou voltar. Tchau, tchau, CDA.